Presidente, só uma curiosidade, o país está atravessando uma série de situações, o problema da Bahia, o índice de contaminados ainda é muito grande. Não seria melhor esperar mais um pouquinho, faltam dois meses para terminar o ano de 2021 e começar a temporada de 2022 e os torcedores voltarem aos estádios, somente em 2022? Obrigado, presidente. Gerson, você sabe que a nossa posição na pandemia foi uma posição extremamente cautelosa sempre da instituição, mas eu acompanhei tudo isso muito de perto, eu fui um dos presidentes que mais esteve nessas discussões lá no início, porque na época eu fazia parte do CNC, do Conselho Nacional de Clubes. O que a gente percebeu? O ambiente do futebol, e aí eu digo aqui internamente, foi um ambiente que, por ter retornado muito precocemente, foi um ambiente que se cuidou muito. A gente, posso garantir a você, eu já fiz mais de 50 exames de PCR, só eu fiz mais de 50, de lá para cá, mesmo depois que tive a Covid, porque eu tive a Covid em dezembro, com bastantes sintomas, e mesmo depois seguir fazendo os exames para os jogos da Comebol, por exemplo, que era uma exigência. E aí a gente foi percebendo que muitas coisas abriram, retornaram, sem nenhum tipo de controle, e o futebol, que tem um controle muito rígido desde o início, estava privando os seus torcedores, desde que cumprindo os protocolos e as regras e fazendo os exames, pudessem retornar. Em vários lugares do mundo, o público já retornou, com cautela, é o que eu disse aqui desde o início. E eu vou te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu já tenho as duas vacinas, e mesmo quando não tinha as duas vacinas, pelo protocolo da CBF, sem público no estádio, quando não tinha público no estádio, o protocolo da CBF não exigia mais exame para quem teve a Covid e tinha o IGG, o exame de IGG alto, que era o meu caso, e de algumas outras pessoas, e não exigia também o exame para quem já tivesse o ciclo de vacina completo. A volta ao público está exigindo novamente, olha o nível de segurança que a gente está criando, está exigindo novamente que eu, que tive a Covid e que já tenho as duas vacinas, faça o exame. Eu já vou ter que voltar a fazer o exame, porque a regra atual de entrada é que todo mundo faça o exame, porque, obviamente, pessoas que tomam a vacina também podem se contaminar, a gente sabe disso. Então, assim, eu acho que chegou num ponto em que as praias funcionando, todo mundo na praia, os bares, enfim, ninguém vai ao bar e faz exame de antígeno, né? Não se exige carteira de vacinação para aglomerar na praia. E, no futebol, existe um controle muito rígido para que a gente precise ter as pessoas lá dentro. E, como eu te disse ainda há pouco, Gerson, é um evento teste. O que eu fui muito claro no início, em que em nenhum momento eu disse que isso é definitivo, e se ficar comprovado e o retorno do público aumentou a contaminação, enfim, obviamente que a própria prefeitura vai dar um passo atrás e voltar. Vou te dar um exemplo. Nós já havíamos pedido no jogo do Barcelona de Guayaquil a autorização à prefeitura. Talvez você se recorde disso. O Fluminense pediu para 4.500 torcedores irem ao jogo do Barcelona de Guayaquil, tendo em vista que a Comebol já havia liberado a presença de público, quase as cidades autorizassem. Eu fiz o pedido naquela época e o secretário de Saúde, o Sorães, entrou em contato conosco e o prefeito Eduardo Paz dizendo que a variante Delta segue em crescimento nesse momento na cidade, presidente. Me desculpe, mas eu não vou autorizar. Ou seja, a prefeitura foi extremamente cautelosa e cuidadosa naquele momento. A gente tem que confiar que quem tem cautela e quem está sendo cuidadoso, que é o caso do secretário e do prefeito, estão sendo muito cuidadosos, desde o início, contudo, que com a equipe deles dizendo que a gente tem condição de fazer o evento teste nessas regras atuais, a gente tem que acreditar e fazer que minimamente as coisas possam ir voltando ao normal. Por isso que a gente foi um dos clubes que sim defendeu o retorno nesse momento, em que pese você saber que a nossa posição desde o início, naquele momento, da alto índice de contaminação, de mortes, enfim, que a gente era contra o retorno, sim, mas, ao longo desses 18 meses, a gente veio acompanhando, fazendo estudos e, nesse momento, a gente entende que temos que voltar, compactuar com a volta e trabalhar pela volta e pelo retorno. Mas só não muda de ideia quem não as tem. A gente mudou de ideia no sentido de voltar e, se os números e a ciência mostrarem para a gente que é hora de retroagir, a gente retroage, porque a gente aqui preserva, principalmente, a saúde das pessoas, enfim, a integridade das pessoas. Mas, nesse momento, a gente entende que tem que voltar, sim. Informou que, assim que o público voltasse, e salvo engano meu, um mês daquela entrevista, os planos, os novos planos do sócio-torcedor, eles seriam lançados para também não atrapalhar os torcedores que ficaram adimplentes durante toda a pandemia, para não tirar o privilégio dessas pessoas. Alguma coisa muda nesse cronograma com esse retorno do público ou ele foi feito conforme o esperado pelo clube e os novos planos do sócio-torcedor devem ser lançados em, agora, mais ou menos, 15 dias ou um mês? Sim, a programação está mantida. Ótima a sua pergunta. Caio, boa tarde. A única coisa que eu expliquei aqui, no início da coletiva, foi que aquele compromisso que nós temos de restituir o tempo que o sócio ficou sem ir ao jogo, nós vamos cumprir, mas a partir do momento que a operação estiver 100% funcionando. Isso aí é o que eu expliquei aqui claramente. Mas os programas serão lançados dentro, em breve, mais ou menos, nesse prazo que você falou, em razão do retorno do público que a gente espera que não volte atrás e que a gente possa seguir de agora em diante para o ano que vem com o público no estádio. Tchau, 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 tchau.